Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal anti-jurídico Coisas que você precisa saber, especial pancadão abolicionista para falar sobre violência contra a mulher, encarceramento feminino, guerra às drogas, os centros de detenção para imigrantes e a relação da sua expansão com as mudanças climáticas, o imaginário punitivista, populismo penal midiático, um pouquinho de anarquia e desmilitarização. O peixe é um peixe inteligente. Falam tanto dos meus fornões, mas não acho que eu vejo que a putaria está aqui. Por que estão chamando a senhora de pig? Esse país é pig e amarelo! Para abrir esse programa eu queria começar falando logo de cara sobre o abolicionismo penal e a violência doméstica. Isso porque essa é uma pergunta que chega muito lá no meu Instagram. Uma pergunta para lá de justa e necessária, sobretudo em um contexto brasileiro, onde mais de 500 mulheres são agredidas por hora. Então eu vou deixar aqui no ar algumas premissas e reflexões que tem como base artigos de uma organização abolicionista norte-americana chamada Critical Resistance, cuja fundadora, uma das fundadoras, é a Angela Davis, que, by the way, esteve em São Paulo recentemente e eu tive a oportunidade de ver ela ao vivo e a cores, tanto no seminário da Boitempo, lá no Sesc, como no Ibirapuera, onde ela falou sobre veganismo, rojava, anticapitalismo, Marielle Franco, o colapso ambiental planetário, o óleo nas praias do Nordeste, os incêndios na Amazônia, além, é claro, do abolicionismo penal. Quando se trata de abolicionismo e violência contra as mulheres, é importante a gente ter em mente que muitos movimentos sociais, obviamente não abolicionistas, têm se apoiado cada vez mais no sistema de justiça criminal como uma forma de acabar com a violência contra as mulheres, de modo que a criminalização e o encarceramento seguem sendo tanto buscados quanto oferecidos como meios de se obter maior segurança. Porém, no entanto, todavia, o que a gente vê é que a aplicação de leis no que diz respeito à violência contra as mulheres pode até impedir alguns atos pontuais de violência no curto prazo, mas, de uma forma geral, será que a justiça criminal é mesmo eficaz para a proteção das mulheres? Parece que não. O que a gente tem visto é que desde 2015, quando a lei do feminicídio foi criada, o índice de feminicídios não tem diminuído. Pelo contrário, aqui em São Paulo, por exemplo, esse índice disparou. No Brasil do crime de feminicídio, uma mulher segue sendo morta a cada quatro horas por ser mulher. Então veja só você que o sistema penal e a criminalização não apresentam uma estratégia ampla para acabar com a violência ou reduzir a violência, muito menos escutar os distintos interesses das vítimas ou contribuir de alguma forma para uma compreensão real da violência de gênero e da misoginia. Pelo contrário, o que o sistema penal faz é simplificar ao máximo esses conflitos como sendo problemas individuais. Por outro lado, o que as organizações abolicionistas defendem, entre elas a critical resistance, é que as respostas à violência de gênero não podem depender de um sistema de justiça penal que é machista, racista, classista e homofóbico. E que assim como a violência em si, a indústria prisional é também uma fonte destrutiva de comunidades, principalmente comunidades que já são oprimidas. E um ponto fundamental que você precisa entender é que quanto mais criminalização, mais verbas, verbas, orçamentos e financiamentos públicos são canalizados para a polícia e para as prisões, o que significa necessariamente que verbas, orçamentos e financiamentos públicos em programas sociais serão cortados, como é o caso da construção de abrigos para as mulheres e habitação pública, que, por exemplo, são medidas que efetivamente tornam as mulheres mais capazes de escaparem de relacionamentos abusivos e violentos. Isso sem contar assistência social, acompanhamento psicológico e diversas outras medidas. Quanto mais criminalização e quanto mais dependermos do sistema de justiça, menos as comunidades são capazes de responder coletivamente à violência e criar mecanismos que garantam a sua própria segurança e proteção das vítimas de violência doméstica. Quanto maior essa dependência do sistema de justiça criminal, mais o poder de organização coletiva e de confiança coletiva é retirado das comunidades. E aqui entramos em uma parada que é muito foda e muito delicada para o abolicionismo, que é superar essa razão punitivista e implementar práticas penais pós-coloniais, que não dependam de um direito penal que surgiu e que sempre foi usado para manutenção da dominação e da exploração econômica. O nosso direito é completamente vinculado ao modo de produção capitalista, que ideologicamente legitima o sistema penal. A treta é que é justamente o capitalismo que constrói e se constrói sob as principais formas de opressão, o patriarcado e o racismo. Portanto, quando o assunto é violência contra a mulher, a gente não pode perder de vista que a mão que pune o agressor é a mesma que disciplina a mulher. Em outras palavras, fortalecer a polícia, o direito penal e a indústria do encarceramento para proteger as mulheres implica também em fortalecer esse mesmo sistema para perseguir e prender as mulheres. A gente está vendo, ano após ano, um aumento significativo da população carcerária feminina, que é a população carcerária que mais cresce no mundo. E isso não é acidental. No Brasil, de 2000 para 2016, esse aumento foi de 700%. Nesse mesmo período, o encarceramento masculino cresceu 293%. Hoje, a gente tem a quarta maior população carcerária feminina do mundo presa em um sistema que é pensado por homens e para homens. Tudo o que envolve a biologia feminina, gravidez, amamentação, menstruação, isso não existe. Em suma, o sistema carcerário feminino é uma estrutura que serve para reproduzir as desigualdades e as opressões de gênero, precarizando ao extremo as condições das mulheres presas. E quando o assunto é encarceramento, em especial o encarceramento feminino, já repararam que o que parece que mais incomoda a família tradicional brasileira não é o sofrimento das mulheres presas, mas sim coisas como a sexualidade delas, que tipo de roupa elas usavam, se já engravidaram, com quantos anos engravidaram, se sabe quem é o pai, quantos filhos tem, se usava droga, se dançava funk e outras coisas do tipo. O foco nunca é o sofrimento, e nem pode ser. Como sempre ressalta o anarquista e antropologista David Grabber, quando você quer inspirar ódio, a forma mais fácil é se concentrar nas maneiras bizarras, perversas e diferentes pelas quais se supõe que o outro grupo busca prazer. Por outro lado, quando a gente deseja enfatizar pontos em comum, gerar simpatia, a maneira mais fácil é apontar como o outro grupo também sente dor. Pra completar, 60% das mulheres presas foram condenadas por crimes relacionados a drogas. E aqui é sempre bom lembrar que o nosso modelo de guerra às drogas foi importado dos United States of America, que, por sua vez, já tinham tido uma experiência com a proibição, que foi a proibição do álcool, a famosa lei seca, alcapone, tudo que é tipo de máfia, enfim. Os norte-americanos tiveram um belo aprendizado sobre o que é proibição, e o aprendizado foi que proibir gera mais violência, mais crimes e mais prisões. E é daí que vem a lição principal deles, que é aplicada até hoje no mundo inteiro. Uma guerra às drogas, seja ela qual for, tem propósitos muito maiores do que a moral da família tradicional ou questões de saúde. O ponto é, é através dessa guerra que se exerce o controle das comunidades pobres e negras. E qual é o público mais vulnerável dentro desses grupos? Mulheres negras. Justamente por isso, nem preciso dizer, que a maioria das mulheres encarceradas são negras. E se tratando de Tocantins, então, 90% das mulheres presas são negras. E já que o assunto agora são os grupos mais vulneráveis e mais perseguidos pela justiça penal, como a gente viu, mulheres negras, a gente não pode deixar de lado outro grupo, que são os imigrantes. E, de novo, principalmente, mulheres imigrantes. E os centros de detenção para imigrantes. As mulheres imigrantes são especialmente perseguidas mundo afora, porque são imaginadas e estereotipadas como atravessando a fronteira ilegalmente, para garantir não apenas a sua cidadania, mas a dos seus filhos. Então, elas vêm com crianças, elas vêm grávidas, ou chegam aqui e engravidam e vão ter acesso a todos os recursos de assistência médica que eu estou pagando com os meus impostos e lá, 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 e depois não tem como expulsar mais elas e lá, 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 e vocês já sabem o resto. Fato. Nas últimas décadas, o mercado do complexo industrial penitenciário tem se expandido cada vez mais e ampliando seus negócios com as Forças Armadas, com as agências de assistência à infância e juventude, com os sistemas de saúde mental e com as autoridades de imigração. Além, é claro, dos presídios privados, que eu já fiz um aquecimento no programa anterior, Fogo na Babilônia. Mas agora, sobre os centros de detenção para imigrantes. Eles também estão sendo privatizados ao redor do mundo e constituem, hoje, uma super fonte de renda para a indústria do encarceramento. São esses centros a nova cara do imperialismo e do neocolonialismo, que só conseguem sobreviver mantendo um número crescente de pessoas encarceradas e nada melhor, nos dias de hoje, do que os imigrantes para servirem como a principal fonte de lucro. E é aqui que entra a relação entre a indústria do encarceramento com as mudanças climáticas. Muito embora a violência, o crime organizado, as guerras e a pobreza serem os grandes fatores para a imigração, cada vez mais especialistas reconhecem que as mudanças climáticas também estão forçando milhões de pessoas a se mudarem. E é disso que o complexo industrial privado está se alimentando cada vez mais, da devastação causada pelas mudanças climáticas. E pior, quanto mais essa indústria cresce, mais ela tem força para moldar as políticas nacionais de imigração, no sentido de estimular a militarização das fronteiras e os complexos de detenção privados. Portanto, quanto mais a crise climática se acentuar e vai se acentuar, mais agressivas as fronteiras vão se tornar e a resposta para a imigração continuará sendo com muros, gaiolas, militares, tiros, bombas e drones. Tanto as prisões como esses centros de detenção para imigrantes fazem parte de um contexto muito maior e muito mais violento que para além das mudanças climáticas é o imperialismo. Mas o mais maluco a se pensar é que quando se trata da lógica dos centros de detenção para imigrantes é que não tem lógica. Tipo assim, o que a gente usa para justificar a prisão de uma pessoa são os mitos da correção e da ressocialização. E mais, uma prisão ocorre em razão de alguma acusação ou condenação criminal. Agora pensa, quando se trata de imigrantes, a prisão deles é justificada como uma forma de proteger o público, como se eles fossem perigosos porque são ilegais. Bicho, ninguém é ilegal, isso não existe. Assim como também ninguém é criminoso. E para entender a fundo o significado dessa afirmação, eu recomendo o meu curso de criminologia crítica para quem não sabe nada, disponível aqui no canal em formato de podcast com três episódios. Criminologia Positivista, Subculturas Criminais e Labeling Approach. Nesse holocausto em andamento, a repressão doméstica do imperialismo é o complexo industrial penitenciário. Por isso não existe a menor possibilidade de abolir o sistema penitenciário sem uma oposição e, claro, sem a abolição também do imperialismo. Você precisa compreender o abolicionismo como anticapitalista. E o anticapitalismo tem que ser necessariamente sempre uma luta internacional. A nossa luta precisa sempre se opor e desafiar o capitalismo, que é esse estado de crise perpétua. Daí a importância de tratar essa linha entre o reformismo e o abolicionismo, que eu já expliquei em diversos vídeos aqui do canal. O reformismo do sistema penal é um movimento que propõe prisões mais humanas, mais limpas, com uma comida mais gostosa, programas sociais, experiências com yoga, meditação, ayahuasca e tudo mais que você pode imaginar. Mas o problema central do reformismo é que todas essas demandas podem acabar sendo aceitas total ou parcialmente, geralmente em pequena escala e apresentadas como um grande case de sucesso. E isso é completamente ok para o sistema penal, porque a forma mais eficaz que existe para ele neutralizar um movimento é simplesmente garantindo ele. Acaba sendo uma forma de cooptação. Você mitiga alguns efeitos de um sistema prisional que não presta, sem desafiar as raízes desse sistema, ou muito menos batendo de frente com o capitalismo. O reformismo é justamente isso, uma exigência por mudanças que não abalam as estruturas. A meta do abolicionismo é justamente criar sociedades onde a segurança e a proteção não terão como premissa a própria violência ou a ameaça de violência, mas sim sociedades baseadas em um compromisso coletivo de liberdade, reciprocidade e responsabilidade mútua. Para isso, além de destruir as prisões, o judiciário e o capitalismo, é preciso reafirmar o que são os direitos humanos. Porque hoje o sistema penal é um dos maiores obstáculos que a gente tem à paz social e ao respeito e ao cumprimento dos direitos humanos. É a ideologia do direito penal e, consequentemente, a ideologia do capitalismo que justificam a violência punitivista. É essa racionalidade punitiva que deixa a situação que a gente vive uma coisa de doido. Porque o direito penal e o sistema penal, ao mesmo tempo em que prometem eliminar a violência e tutelar os direitos humanos, eles mesmos degradam todos os direitos humanos que deveriam estar afirmando. Chegando ao ponto que basta você olhar para as prisões para ver que para o sistema ser justo, não é necessário ser humano. Portanto, como desconstruir esse imaginário punitivista? Como descolonizar a nossa racionalidade sobre o que é um sistema de justiça, ainda mais em uma sociedade onde vivemos constantemente cercados de conteúdo sobre violência estatal e violência policial? O YouTube e o Facebook são especialmente grandes criadores de vórtices de vídeos de violência policial. Uma vez que você assiste um, um milhão são sugeridos. Isso sem contar a televisão, através dos noticiários, dos filmes e das séries, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse tipo de cena é acessível para todo mundo que quiser ver uma boa dose de realidade. Nesse cenário de violência policial, há sempre um corpo recorrente, o corpo negro e pobre. Essa violência, essas imagens de violência, se tornaram mundanas, comuns, aceitas, de maneira que é como se fosse permitido que a violência de raça e classe seja consumida em forma de entretenimento. Um entretenimento que, por diversas vezes, vai neutralizando uma realidade discriminatória e racista. Até o ponto em que nós, enquanto testemunhas e telespectadores desse conteúdo, passamos a engrossar o senso comum de que esse tipo de violência é legitimamente assistível. E para encerrar esse programa, já que a gente acabou falando da violência policial, não dá para evitar outro importante demanda do abolicionismo, que é a desmilitarização. Tipo, hoje, no Brasil, o mínimo é a desmilitarização. Não vou nem entrar no tópico de abolir as polícias. Vou só ficar na superfície, que é a desmilitarização. E para navegar nessa superfície, a gente pode começar refletindo sobre o fato de mais policiais terem cometido suicídio do que mortos em operações. Isso sem contar, e literalmente sem contar, os estados que não reportam as estatísticas de suicídio de militares e os estados que sequer contabilizam essas estatísticas. Portanto, a gente está falando de um dado que é super subnotificado, o que mesmo assim é assustador. E tem mais. Os policiais que estão cometendo suicídio são justamente os da linha de frente. A maioria dos suicídios é cometida por policiais da base da corporação. Ou seja, soldados, cabos, sargentos e subtenentes. Em se tratando de polícia civil, investigadores, agentes e escrivães. Portanto, independente de analisar as estatísticas da criminalidade, independente de olhar para a cor e o nível social da nossa população carcerária, não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para compreender que há algo muito errado com o nosso modelo de polícia. Que além de ser a polícia que mais mata, é também a polícia que mais morre. E é claro que para além do nosso modelo de polícia, a gente deve também repensar quais devem ser as prioridades da atuação policial. Será que devemos continuar criminalizando e perseguindo as classes pobres, os negros e as mulheres negras, fingindo que a guerra às drogas não é uma guerra contra os despossuídos? Tipo, vamos falar a real aqui, eu e você. Se você é tão a favor assim do sistema penal e das políticas de criminalização, ao menos defenda o uso desse aparato todo, porque realmente destrói a nossa sociedade. Os homens que declaram as guerras, que cometem crimes contra a humanidade, que poluem o ambiente, exploram os trabalhadores, manipulam a economia e implementam medidas governamentais que tornam a vida insustentável. E como sempre, antes de me despedir, quero agradecer a todos os apoiadores e apoiadoras do nosso canal lá no Apoia-se, que tornam o seu jornal antijurídico viável, e também convidar você a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e seguir a gente lá nas redes sociais no Instagram, no Facebook e no Twitter. Beleza? Valeu, falou!